Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer mais uma dica de ouro IDR Gold. Agora se trata de um capu de Peugeot 207. Eu vou fazer um V, utilizando a parte de baixo do capu. Me acompanhe. Se inscreva no canal. Agora eu afasto um pouquinho a luminária. Vai finalizar ele melhor, tirando um pouco do positivo. Se inscreva no canal. O trabalho já quase finalizado em alguns minutos. Agora eu vou utilizar um pino de acrílico, que tem a ponta um pouco mais resistente, menor. Isso me permite fazer um acabamento já quase deixando o trabalho perfeito. Se inscreva no canal. Pessoal, mais um trabalho concluído. Eu vou fazer um resumo do que foi feito nesse trabalho. Eu utilizei a luminária branca para me mostrar o defeito de forma melhor. Esse fim que foi feito aqui. Como eu fiz com o martelo e pino de nylon, que é uma ferramenta que tem o pico apropriado para aquele tipo de defeito. Em alguns momentos foi necessário utilizar o pino de acrílico para tirar os defeitos ainda menores. E finalizei cruzando o defeito com a luminária zebrada. A luminária zebrada não é muito boa para eu levantar. Porque ela não me mostra muito bem onde está o pino. Mas para finalizar cruzando ela, ela me mostra as falhas. Tá certo? Aí foi um trabalho de aproximadamente uns oito, dez minutos. Fica essa dica aí para todos que estão nos acompanhando. Espero que continue acompanhando os nossos vídeos. E obrigado a todos. Obrigado por assistir mais uma Dica de Ouro DR Golden. Não esqueça de clicar no joinha do vídeo. Inscreva-se no nosso canal. E fique atento aguardando as próximas Dicas de Ouro DR Golden.